Obrigado meu Deus Futebol é a arte E o Brasil é o grande museu Todo dia nasce um novo crack Nas comunidades Obrigado meu Deus Tenho muito orgulho de ser brasileiro Sou patriota mesmo de alma e coração Eu amo esse meu povo alegre e guerreiro Que não foge da luta pra ganhar o pão Mesmo com toda dificuldade Nunca perde a fé e a vontade de vencer Esse eu encarar com as reciclagem Sabe como é, consegue entender Por aqui falta tudo, saúde, educação Eu nem falei da discriminação Mas isso não é minha bala O futebol estrala Hoje com a molecada no campão Eu já voltei minha seleção No time é só menino bom Tipo o Neymar contra o Japão Toca de mim que é gol e vem na comemoração Eu já voltei minha seleção No time é só menino bom Goleador tipo o Tostão Toca de mim que é gol e vem na comemoração Toca de mim que é gol e vem na comemoração Toca de mim que é gol Futebol é arte E o Brasil é o grande museu Todo dia nasce um novo crack nas comunidades Obrigado